Ninguém Ninguém o impediu de entrar dentro da prisão Onde Paulo e Ciro estavam E muito menos voltar às correntes Que os aprisionavam Ninguém Ninguém o impediu de entrar dentro da fornalha E passear no fogo Ninguém Ninguém O impediu de parar sol e lua Quando Josué orou Ninguém Ninguém Para mostrar o seu poder e dar vitória Seu povo arrebenta Prisões Adore 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 Porque ele é infalível Adore Vale a pena adorar a este Deus Eu vou Vamos adorar Vamos adorar Adore Adore Adore